Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai para uma aula curta sobre como você consegue criar aqui uma tabela de dados dentro da sua planilha no Google Sheets que tenha essa barra de rolagem. Então repara que a gente consegue aqui mexer nessa tabela e repara que aqui em página 1 a gente tem os dados que estão justamente nessa tabela. Então como que a gente consegue transformar aqui essa base de dados nessa tabela de dados com uma barra de rolagem? É super simples e a aula vai ser super curta porque é realmente algo super tranquilo que você consegue fazer aqui no Google Planilhas. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também verifica o comentário fixado na descrição que a gente tem um curso de Google Planilhas que aí você pode ver se é interessante para você. Fechou? Então bora lá. A primeira coisa que a gente tem que ter aqui é a nossa base de dados, tá? E eu vou deixar o link para vocês fazerem a cópia dessa planilha apesar de ser uma base pequena para vocês conseguirem copiar esses dados e jogar na base de vocês caso vocês queiram algo como exemplo, tá? Então dá uma olhada que eu tenho aqui alguns dados como os responsáveis, setor, código, produtividade e eu tenho aqui os cabeçalhos dessa minha tabela, tá? Então é importante que você tenha esses valores também pré-definidos. Daí agora você pode tanto selecionar toda a sua tabela de dados quanto selecionar aqui em qualquer célula dentro dela e usar o comando CTRL A que ele já vai selecionar. Depois disso, para você transformar isso aqui em uma tabela de dados, o que você precisa fazer é inserir um gráfico. Sim, um gráfico. A tabela de dados faz parte de gráfico aqui dentro do Google Sheets. Então é só você vir aqui e inserir e você vai escolher a opção gráfico. Só lembrando o seguinte, aqui a gente tem uma base de dados que eu fiz na mão. É algo bem simples a gente conseguir trabalhar, mas você pode criar também a tabela de dados selecionando uma tabela dinâmica que você criou, fechou? Bom, então vamos lá. Selecionei aqui toda a minha base de dados, já inseri um gráfico. A gente vai ter que trocar aqui então o nosso tipo de gráfico. E essa alteração é nessa primeira opção aqui, onde está escrito gráfico de colunas, tá? Você vai descer tudo e a última opção vai ser essa opção gráfico de tabela. É aqui que você coloca uma tabela de dados. Dei aqui um clique e repara que ele já mudou do gráfico padrão que ele inseriu justamente para a nossa tabela de dados. Antes da gente começar a mexer nela e entender como funciona, eu vou retirar e eu vou colocar em uma nova página, tá? Então eu usei o Ctrl X para recortar e dei o Ctrl V aqui em uma outra planilha. E aí tem algumas variações que você consegue mexer por aqui. Por padrão, eu só vou diminuir aqui um pouco o tamanho e eu vou deixar ele um pouco mais curto, tá? Vou reduzir aqui e também vou reduzir na lateral. Tudo que você reduz na lateral, ele vai estreitando ali os cabeçados. Agora, você já tem aqui a sua tabela com a barra de rolagem e esses dados ficam muito melhor visualmente. E aí você pode editar algumas questões aqui dentro. Eu vou apertar nos três pontinhos, vim em editar gráficos e aqui você pode tanto remover uma série de dados quanto colocar. Eu, por exemplo, não vou querer que apareça o código do funcionário porque para mim não é interessante. Então é só você vir aqui em código e aí vai ter aqui os três pontinhos, você aperta em remover e ele remove. Se precisar colocar alguma outra coisa que você adicionou na tabela dinâmica ou na sua base de dados, é só você vir em adicionar série e aí você coloca novamente. Para evitar erros e até para ele ficar padronizado como a primeira linha em cabeçalho, é só você marcar essa opção usar a primeira linha, né? Usar a linha 1 como cabeçalho. Então ele vai lá na sua base de dados e vai pegar essa primeira linha e vai usar como cabeçalho aqui dentro dessa tabela que a gente criou. Ele tem aqui a barra de rolagem, mas ainda tem mais coisas que você pode mexer. Então a gente vai vir aqui em personalizar. Vou clicar aqui em tabela. Você pode colocar aqui o efeito zebrado. Atualmente ele só tem aqui nessa cor padrão, mas aí você deixa marcado se você quiser ou achar que é interessante usar na sua planilha. E você também pode tanto classificar a coluna, e eu já mostro aqui para vocês o que é isso. E você também tem paginação. Isso aqui é muito interessante para vocês que tem uma base de dados gigantesca. Então você tem ali mais ou menos umas 5 mil linhas, e aí você pode adicionar páginas caso você não queira alterar muito o tamanho da sua tabela de dados. Então repara que aqui a gente consegue navegar entre as páginas disponíveis e também tem um botãozinho para a gente fazer essa navegação. Então fica muito mais dinâmico. E você pode alterar também quantos valores vocês querem que apareça por página. Se eu colocar aqui 5, por exemplo, aí eu consigo alternar em mais de duas páginas, tá? Vai depender da configuração que você quer mexer. Uma outra coisa muito interessante para cá é que você consegue filtrar e classificar de uma forma muito mais rápida. Então eu dou aqui os dois cliques em cima do título ou do cabeçalho, e ele já dá essa opção para a gente. Então a gente consegue ir clicando aqui, e ele vai colocando em ordem crescente, ordem decrescente, enfim. Não é tão complexo como a gente vê em outras ferramentas, mas é algo que pode te ajudar na construção de um dashboard. E justamente falando em dashboard, eu vou deixar duas sugestões aqui nas telas finais para vocês. No canto esquerdo, eu vou deixar a nossa aula completa, onde a gente fala sobre dashboard dentro do Google Planilhas. E do lado direito, eu vou deixar aqui uma nova ferramenta de trabalho, que é o roles.com, que promete desbancar as principais ferramentas de planilha que a gente conhece hoje. Sendo assim, eu vejo vocês em uma dessas aulas, e até a próxima videoaula aqui do canal. Tchau. Tchau.